Fala aqui, a gente está ali, começando mais um vídeo novo aqui no canal E hoje, mais um vídeo que eu estou olhando com vocês No vídeo de hoje, vamos estar reagindo ao novo camuflado do Exército Brasileiro Barra 2022 Hoje, várias páginas militares estavam compartilhando esse novo camuflado do Exército Brasileiro Então, eu decidi vir aqui compartilhar com vocês Para vocês comentarem aí, para saber qual é a opinião de vocês, beleza? Então, já bora aqui para a tela do meu computador, para nós reagirmos Então, bora lá! Exército Brasileiro, novo uniforme operacional Inclusive, rapaziada, eu já fiz um vídeo aqui no canal mostrando os meus camuflados, meus uniformes antigos Se você não assistiu, só dá uma procurada aí Blusa de combate camuflada Blusa de combate camuflada A blusa de combate camuflada é confeccionada em tecido poliéster algodão ou poliamida algodão Com estampa em alta solidez de padronagem Mano, se eu não me engano, já tem algumas OMs, alguns quartéis que estão usando há um bom tempo Esse novo estilo camuflado Inclusive, já tinha desde 2018, cara Uns camaradas usavam... Eu esqueci como é o nome dessa blusa, cara Tipo uma blusa tática também Com esses bolsos laterais aqui, ó Bem extensos E que dava para colocar as pets e o sutax, né? Dessa forma aí do jeito que está Desde 2018 Mas bora aqui continuar Dá para ver que o pano, sei lá É hipstop, dá para ver que é hipstop Mas a gandola normal, ela é bem durinha, né, cara? A não ser quando está assurrada Não há previsão de colocação de materiais Tais como a entretela Para fixação ou enrijecimento da gola É, o que ele falou Não há... Outras partes da blusa de combate camuflada Entendi Então, tipo As gandolas, né? As blusas antigas gandolas Você ia ter, né? O sutax aqui Para saber a patente O cargo O posto A graduação do camarada E também Qual a QM dele, né? Agora vai ser aqui no meio do peito Aberta na frente Fechada por zíper plástico E fecho de contato Ó, vocês podem ver Ó, o cabo de cavalaria, né? Dois bolsos chapados Na altura do peito Inclinados para o centro No ângulo de 25 graus Em relação à linha média vertical Com portinholas retangulares Fechadas por fecho de contato Perfazendo um total De 17 centímetros de largura Esse bolso aí, cara É só se for em combate mesmo, né? Foi em combate que ele é útil Mas no dia a dia ali Na remissão do soldado ali Eu não vejo utilidade não Só mais ele Geralmente Antigamente ele era reto aqui, né? Abaixo do sutax Ele era reto De comprimento total dos bolsos Costas lisas Com duas pregas laterais Desde o ombro Até pouco abaixo Do nível das cavas Prolongando-se Por costura fechada Até a bainha da barra Mangas compridas Sendo que cada manga possui Reforço na altura do cotovelo E bolso semifole De 13 centímetros de largura Por 18 centímetros de comprimento Inclinado para trás Fechado por zíper plástico Faixa de fecho De contato externa Costurada centralizada no bolso Sendo uma peça única Com 10 centímetros e meio De largura Por 16 centímetros De comprimento Possui ainda Um bolso caneteiro No terço inferior Da manga esquerda Medindo Bolso caneteiro Será que isso realmente É útil, hein, mano? Pode ser útil É útil, né? Claro que é útil Eu antigamente, cara Eu até mostrei nesse vídeo Que eu estou falando para vocês Que eu usava um Que era junto com o cinto, né? O cinto normal Quando você colocava um short Ou uma calça, né? Aí você colocava o cinto E ele colocava assim Também, né? Para ter um porta-caneta Porta-gilete aí Então, mano Eu penso assim Que uma hora ou outra Você vai fazer qualquer exercício Vai pegar um peso Vai pegar qualquer coisa E se tiver caneta aqui Estilete, sei lá Pode chegar e te machucar, né? Ou incomodar Se fechar assim um pulso Mas não sei não, hein? Dos 6 centímetros de largura Por 13 centímetros e meio De comprimento Dividido em dois compartimentos E punhos com 5 centímetros de largura Ajustados no comprimento por aleta E um botão com 3 casas de ajuste Quando autorizado o uso Da blusa de combate camuflada Com as mangas dobradas Essas deverão tangenciar A altura dos cotovelos E o tamanho da dobra visível Deve ter no máximo 7 centímetros 4 dedos, né? Calça camuflada A calça camuflada É confeccionada no mesmo tecido Da blusa de combate camuflada E possui as seguintes características Cos reto Com 7 passadores E fechamento por um botão Posicionado de forma centralizada E na direção da cremalheira do zíper Aberta na frente Por uma braguilha Que é fechada por zíper plástico Verde-oliva Possui os seguintes bolsos Dois laterais Do tipo 4 Normal Que vão do cos A costura lateral Dois tipo cargo Semifole Com formato Normal Decrescente do traseiro Para o dianteiro Com duas pregas No sentido do comprimento Dividindo o bolso Em três partes São recobertos Por portinhola Fechada por dois botões Possuindo um terceiro botão lateral Isso aí é bom Isso aí é bom Porque quem é recruta Sabe do que eu estou falando Quem já foi Geralmente quando um cara é recruta Que recebe aquele Fardamento do sub Qualquer coisa Que coloca no bolso Vem um sargento Vem um cabo Vem um oficial Geralmente é oficial Fica perguntando Ei recruta Tu está com uma laranja No bolso Tu tem uma laranja No bolso Porque o bolso Fica bem estufadão Fica perguntando Se tem uma laranja No bolso Isso é bom Para diminuir o volume Fechamento Quando o bolso estiver cheio E dois auxiliares Semifole Nas laterais Inferiores Quê? Caralho, mano Um bolso Na canela Praticamente Recobertos por portinhola Fechada por um botão Reforço nos joelhos Do mesmo tecido Da calça Da largura da perna Com 25 centímetros De comprimento Reforços sobrepostos Na parte traseira Em formato de meia lua Do mesmo Agora tem bolsa Atrás, mano O mesmo tecido Da calça Mais dois bolsos Traseiros Recobertos por portinhola Do tipo Escamoteada Eu não acho tão útil Bolsa atrás Não, cara Tá entendendo? Não é tão útil não Sabe por quê? Principalmente para quem É recruta Estou falando para quem É recruta Recruta, tá ligado? Porque, mano Recruta faz atividade demais O cara bota uma carteira Bota qualquer coisa No celular Mano Você vai sentar Vai levantar Vai pegar peso Vai fazer faxina Qualquer coisa, mano Vai quebrar Vai amassar Bolsa atrás Não acho tão útil não Só mais lateral mesmo Ou então na frente Fechada por dois botões E bainha da perna Com aleta de ajustes Nas costuras laterais Aqui eu vi utilidade, mano Aqui, então Quer dizer que não vai precisar Mais usar É... Caralho, mano Como é o nome disso aqui, mano? Mano do céu Como é que eu esqueço? É... Bombacha, cara Quase eu não lembro Eu, hein? Então, eu acho que não vai precisar Mais usar bombacha, né? É certo que bombacha é quando você quer levantar um pouco mais Que a calça fica lá embaixo, né? Você bota por dentro ali Mas se dá pra usar isso aí, cara Não precisa mais usar bombacha, né? Eu já era mais bisurado Eu costurava minha calça E colocava um elástico por dentro costurado Pra não usar bombacha Inclusive, mostrei nesse vídeo Que eu tô falando pra vocês, beleza? E esse coturno dele aí, ó É igual o que eu usava Coturno zipado Ultra leve Ultra belho Hipstop Hipstop não Esqueci Atalaia Coturno é bom, mano Coturno zipado é vida, velho Abotoada por fecho de contato Essa letra Isso aqui é bizu, tropa Isso aqui O fecho de contato devem ser inseridos para dentro do coturno Acesse as especificações técnicas do uniforme Então é isso, mano Gostei da parte da bombacha, cara O que vocês acharam? Quem já tá aí dentro do quartel Deixa nos comentários que eu quero saber E pra você que ainda vai servir futuramente O que você acha? Você acha que vai ficar padrão em você? Deixa nos comentários que eu quero saber também, beleza? Então, rapaziada O vídeo hoje é isso Espero que vocês tenham gostado Se gostou, não esquece de deixar o like aí pra fortalecer Se inscrever no canal que não for inscrito Tamo junto de mais Forte abraço com Deus Progresso sempre Fui!